A gente se identificada como Gisele Fernandes Freitas e apenas 21 anos de idade, uma garota, foi presa na noite da última terça-feira no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, com cápsulas de cocaína nas partes íntimas e no estômago. Conforme informações divulgadas pela Polícia Federal, a jovem, a natural de Teresina, tentava embarcar em um avião com destino à Europa. A piauiense serviria como mula para levar drogas do Brasil para um cliente europeu. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o material ilícito foi descoberto após a jovem passar pelo aparelho detector de drogas e explosivos. Após o aparelho detectar algo ilícito, uma policial federal realizou uma revista pessoal e encontrou cocaína dentro de preservativos nas partes íntimas da mulher. A jovem foi presa em flagrante e encaminhada para um hospital da região, onde as cápsulas foram retiradas do sistema digestivo. Após o procedimento, ela foi encaminhada para um presídio federal. O serviço de investigação que levou à prisão de Gisele foi realizado em conjunto entre o GAECO e a Polícia Civil do Maranhão. Apesar de ser de Teresina, a garota morava no município de Timon. Agora eu entendo por que eles chamam de mula, né? É. Literalmente uma mula. A Elie está chamando a garota de burra, né? Em outra língua mais educada. Mas o ponto X da questão é que a gente precisa aprender com tudo isso. A gente precisa entender o seguinte. Meu camarada, quando é que isso aí começa? É quando sua filha, com 15 anos, com 16 anos, 14 anos de idade, começa a andar com aquele malandro do grau, começa a voltar para casa com um celular que ele não pode pagar. Não pode pagar coisa boa. E nem que ela pode pagar. Não dá coisa boa. E aí, de repente, rapaz, do nada ela começa a aparecer em casa de madrugada, ainda menor de idade, começa a ir para as festas, roupa cara, começa a perceptivelmente usar drogas, né? Ela vai querer ter tudo aquilo que ela imagina ser fácil ter, né? Agora, se uma cápsula dessa rompe o estômago dela, já era, ela morre na hora. E agora... Gostava uma cápsula. E agora uma garota de 21 anos de idade vai responder por tráfico internacional de drogas. Tráfico internacional de drogas. Minha amiga, cadê muita? Renato, e nada me convence. Não venha me dizer que é falta de emprego, que é falta disso, é falta daquilo. A gente sabe que tem milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho, mas aquele bico, aquele trabalho que você tem, um retorno financeiro, ele não falta. Todos os dias a gente precisa de um faxineiro, de um jardineiro, mas a pessoa se sente muito superior e que não pode fazer um serviço desse tipo. E é como uma faxina é 100, 130 reais, esse trabalho aí de mula que ela estava fazendo devia render um pouco mais, né? Aí quer o dinheiro mais fácil, mais rápido? Aí dá nisso, filho. Olha aí onde é que você vai parar. Matando de vergonha seu pai e sua mãe. Muito provavelmente, o pai e uma mãe... Nem sabem que ela estava viajando. Fez um esforço imenso para criar e transformar em gente uma criatura dessas. E olha aí o pagamento que ela dá. Ser presa como traficante. Olha, é um absurdo. Uma moça bonita dessa podia ser qualquer coisa que ela quisesse. Ia estudar, ia fazer qualquer coisa. O que é que quer? Facilidadezinha, né? Dinheiro mais alto, negócio mais fácil. Ah, vou colocar aqui, engolir, botar no meu estômago, ninguém vai saber. Meu amor, onde você anda que não vê a tecnologia dos aeroportos? Existe raio-x, existe uma inteligência artificial nos aeroportos que estão reconhecendo as pessoas pelo rosto. Imagina que você carregar coisas ilícitas dentro do seu organismo. Pelo amor de Deus, olha, é mula mesmo. E eu ainda digo mais, viu, Ali? Essa garota, entre aspas, ela teve sorte. Porque ela foi presa ainda no Brasil. Se ela tivesse sido presa no país de destino... Aí o pai e a mãe podiam dar adeus. Nunca mais ia ser vista. Um abraço para ela. Os 21 anos e essa carinha bonitinha. Tchau para ela. Só ia sair... Engraçado, eu não sei o que a legislação brasileira fala sobre tráfico internacional de drogas, mas nos Estados Unidos, a maioria dos países da Europa é prisão perpétua. Pois é. Fora do Brasil, o bicho pega, viu? Aqui ainda existem outras possibilidades. Lá fora, não. E tem um ponto aí que eu considero muito importante, viu? Eu amenizei aqui na narrativa, quando eu falei partes íntimas. Eu não vou aqui narrar como são colocados. Mas, para uma garota se sujeitar a isso, ela já passou por muitas situações piores anteriormente. Vale ressaltar que não são todas as garotas que são escolhidas para serem mulas. Elas passam por um processo de escolha. Isso envolve prostituição, isso envolve tráfico de drogas, entre inúmeros outros fatores. Então, assim, a gente tem que parar para olhar para os nossos filhos. Eu não tenho uma filha mulher, eu quero ter uma filha mulher. Mas uma coisa que eu observo ali é que, infelizmente, os pais hoje têm medo de contestar os filhos. E quando você tem uma filha mulher de 15, 16 anos de idade, que está na noite da cidade, que está aí nas madrugadas, perambulando, está com a turma do Grau, que tanto me adora, né? Meu amigo, não é brincadeira, não tem outro caminho, viu, ali? Não tem outro caminho, não tem. Menino de 15 anos não é para estar na madrugada, não. É para estar em casa dormindo, que no dia seguinte tem a escola. Acabou isso aí, viu? Na hora ele está abandonando a escola com 14, com 13, está difícil. Pois é, é uma realidade triste, 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 que a gente tem visto aqui. Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar uma garota aqui de 15 anos, que foi dopada e violentada. Uma história, assim, muito mal contada. Você vai avaliar junto com a gente, nós vamos mostrar já já. Mas eu queria só dar uma pausazinha aqui para a gente respirar, Renato. Falar de coisa boa, falar da Proteca, né? Só para concluir isso aí, um ponto que eu considero muito importante. Eu sempre ressalto isso aí, né? Nós mostramos aí no último mês, dois jovens de 13 anos de idade, que passam aí da condição de criança para adolescente. Um que perdeu a vida, filho de um policial militar, que já não morava mais com os pais. Já não morava mais com os pais. E era envolvido no mundo no crime. E outro, de 13 anos de idade, que ameaçou um policial militar nas redes sociais, que já pilotava uma moto, que já portava uma arma, e já se dizia de facção. E já tinha oito passagens por apreensão. Porque o menor não pode ser preso. É apreendido. Então, essa realidade, ela está cada vez mais batendo a sua porta. Então você, paizão, que quando seu filho está com 14, 15 anos, fala, ah, eu não vou mais para a escola. Aí você deixa ele andar na sua moto. Aí você deixa ele fazer o que ele quer. Chega a hora que quer, e o camarada te prepara, que a bomba vem.